0 a 9, e agora se vocês recordam do Pregnate lá do e-mail, né, a validação de e-mail em PHP, utilizaremos o escape aqui, né, a barra invertida, para poder escapar o nosso ifen. Então, isso aqui é o que eu quero permitir, de 0 a 9 e o ifen, beleza? Chegou aqui, é diferente de 0 a 9 e ifen, troca por vazio, ok? Então, com isso, o nosso telefone já está validado, já está validado, não mascarado, ok? Vou chamar aqui no telefone, aqui no comercial, no telefone no celular, nosso ok app, e chamar o nosso médico que acaba de criar, mascar, ok? Passar o disco, que é o valor deste objeto HTML, deste elemento. Vamos aproveitar aqui, já colocar também o MaxLent, né, o telefone aqui, no nosso caso aqui, nesse exemplo, será de, ó, MaxLent, não é isso, MaxLent, será de 9 dígitos, né, 8 números e 1 ifen, então, 9 dígitos, apenas, vamos fazer o mesmo aqui para o celular, MaxLent, igual a 9, vamos ok app, nosso MaskTel, passando também o valor do celular, então, tanto o fixo comercial agora, o celular, já está validado, no sentido de digitação, é, já está, o MaskTel, chamou o Vcampus, a validação, então, os dois já não aceitam nem números, somente, não aceitam letras, somente números e 1 ifen, beleza, já está com limite de digitação, nós, vamos testá-los, então. Letras, nada, telefone, 888, é, ifen, 888, beleza, aceitou, e não digita mais do que isso, ó, então, um pequeno, eu vou colocar os 9, mesma coisa, o celular, na área de letra, beleza, e, vou botar aqui, por exemplo, 999, é, não vamos fazer uma máscara, não, então, tem que ser manual, ifen, 9999, não digita mais do que isso, então, está ok, agora, podemos ir para a máscara, então, a nossa máscara aqui, vamos aqui no probal, o que irá ser constituída essa máscara, bom, eu vou criar uma variável aqui, de nome é, para ficar mais simples, irei chamar o nosso método jQuery, passar o nosso objeto html, então, aqui eu já tenho o objeto criado no jQuery, ok, ok, se aqui nesse avanecimento, fôssemos utilizar, por exemplo, não fosse fixo, utilizar apenas o val, apenas os valores, deixaríamos dessa forma aqui, por quê? porque aqui na frente, poderia chamar, é, ponto html, é, 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 ponto val, é, 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 ponto append, né, e assim por diante, né, várias coisas, por exemplo, text, e assim por diante, mas, como eu sei que neste, neste método, eu irei utilizar apenas o val, então, já passo aqui, porque eu não irei substituir, aqui embaixo, para nada, então, basta, 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 digitar o e, e continuar o troqueado, como eu falei, se fosse alterar, deixaríamos sem isso daqui, né, para poder determinar isso de acordo com o que fôssemos precisando dentro do membro, ok, então, eu já tenho aqui no e, o valor digitado no campo, ok, é, não necessário, não precisaria de criar variável, só que, toda vez que você fosse chamar, lugar que nós chamássemos, chamarmos o e aqui, você teria que digitar tudo isso aqui, então, se chamarmos, por exemplo, no cnpj, várias vezes o e, ficar digitando isso aqui, repetindo isso aqui várias vezes, não é muito inteligente, né, então, armazenamos aqui na variável, pequeno, para poder facilitar o código aqui embaixo, o que você vier corrigir aqui depois, já corrige tudo no método, ok, então, vamos iniciar aqui, qual que é a lógica, aqui, 888, e, enfim, 888, eu quero que, quando a pessoa digitar 4 caracteres, automaticamente, entre o ínfimo, e que permita eu continuar, digitar os outros 4, 4, então, como é que isso aqui irá fazer, no PHP, a contagem de caracteres é o str, lembram aí, é, null, jqr, é length, é um lugar de str, né, length, então, vamos fazer uma condição aqui, qual que é a lógica, se, é, que é o valor, já digitado pela pessoa, então, se, é, a variável é, ponto, length, for igual ou igual aqui, 4, hein, 888, 888, deu 4, faça para a gente a seguinte situação, é, pega aqui, aqui já não é o e, agora eu vou pegar o nosso, o nosso, diz, né, que é o nosso objeto, vou chamar o nosso método jqr aqui, aqui, não posso aproveitar essa variável aqui não, porque aqui eu estou com o valor, é, mas e não o valor digitado pela pessoa, eu quero que aqui venha um novo valor, então, esse mesmo campo aqui que eu estou passando é, ó, ponto, igual, terá um novo valor, e que valor será esse? Será o e, que a pessoa digitou, que está aqui em cima, beleza, será este e, concatenado, no php a gente concatena com ponto, né, por exemplo, seria e ponto, aspas, aspas, node jqr é o mais, então, e, concatenado, com o que? Com isso, beleza, a pessoa digitou lá, 888, automaticamente, já coloca o isso para a gente, aí você vai continuar digitando o restante, ok? Por quê? Porque atingiu o limite de 4 caracteres aqui, como está aqui, eu sei quanto o lente, a contagem foi igual a 4, ele pega o que a pessoa digitou e joga o ife, então, vamos ver como é que ficou, atualizando, atualizar mais uma vez, precisa disso aqui, ó, tem que ver que você atualiza aí, ele não, deixa eu pedeço, é, então, não aceita a letra, vamos digitar número, 888, no quarto caracteres, agora, ele tem que jogar o ife para a gente, automaticamente, ó, 8, jogou, ok, validou, mascarou, no caso, né, 888, então, evitando o cfp, ficar digitando caracteres, né, fica mais bacana, só que, reparem uma coisa, eu apaguei, eu apaguei, eu apaguei, eu apaguei, e agora, eu não consegui apagar? não, por quê? porque toda vez que eu apago, esse caracter, esse ife, ele, chega na condição de 4, ele está no quinto caracter de ditado, se eu apago o quinto, ele cai no 4, quando é 4, ele joga o ife de novo, então, eu não vou conseguir apagar, e isso não é legal, né, isso aqui é uma falha, então, como é que nós vamos resolver isso? você conseguiria apagar, se você ficasse segurando, o evento on-keypress, on-keypress, não tem essa ação, de jogar o ife, então, ele permite, eu estou segurando, ele apagou, e não é, não é legal isso, né, digitei aqui, estou apertando, apertando, soltando, apertando, soltando, não está indo, só segurar, aí vai, né, você tem que explicar isso para o cliente, para todo usuário do site, olha, você tem que segurar a tecla, para poder apagar, não tem cabimento, o negócio desse, como iremos resolver isso aqui, eu vou chamar aqui, aqui em cima, para vocês poderem conhecer, o alert, olha, vou passar aqui dentro do alert, um evento, então, que evento, toda vez que uma tecla for pressionada, eu quero que emita, através do alert, o que aconteceu com essa tecla, beleza, o valor dessa tecla, por exemplo, evento, ponto, ok, quando eu digitar o evento, ponto, que code, quando eu digitar qualquer tecla, apertar, essa tecla, irá chamar o alert, esse evento, irá chamar o alert, e o alert passar o valor, dessa tecla digitada, vamos ver como é, que é o resultado que deu, olha lá, vou digitar aqui, por exemplo, o 5, 101, quer dizer, eu digitei o 5, veio o valor da tecla, o valor desse key, o valor desse key, é 101, se eu digitar o enter, por exemplo, é 13, ok, se eu digitar o, o fixa, aquele que faz a letra maiúscula, o caps look, então, o valor dele é 20, né, se eu digitar, por espaço, o valor dele é 32, onde eu estou querendo chegar com isso? eu quero que vocês, se vocês chegaram até aqui, eu quero que vocês, apertem, o backspace, que está em cima do enter, o valor vai dar o 8, eu preciso deste número aqui, porque não é ele, que apaga, você digitou lá, 8, 8, e tal, e tem o if, não é ele que está apertando, para poder cancelar, para dar a digitação, para corrigir, então, eu preciso deste valor, que é o 8, que é o backspace, digitei o 8, vai de perto do backspace, é, backspace, ele tem o valor de chave, que é o 8, por exemplo, é, você pode utilizar, conumeração, que é o keycode, ou, através dos nomes, mesmos, das teclas, então, apenas o event.key, se você for lá, se eu apertar, se eu atualizar aqui, se eu apertar aqui, o backspace, ó, escreveu o backspace, você vai apertar o enter, enter, você vai apertar o fixo, caps look, então, se você, for utilizar apenas o key, você irá, ter que utilizar, a comparação, com a escrita mesmo, caps look, é, enter, beleza, mas eu vou utilizar, para o redimundo, então, keycode, beleza, então, qual o valor que eu quero que vocês guardem, o 8, que é o do, que é o do, backspace, então, qual será a condição, vou chegar isso aqui, um pouquinho para frente, para fazer a nossa condição, se, qual que é a lógica, se, event.keycode, for diferente, de 8, né, diferente é, excamação igual, ou, menor, maior, beleza, então, se for diferente, de 8, ele faça, essa condição aqui, deu para entender, pegar, raciocine, a ideia do negócio, porque, se eu não estou apertando, o, o, backspace, em cima do enter, ele vai fazer isso aqui, aqui dentro, aqui entrar, e acrescentar para a gente, o ife, a hora que eu apertar, o, backspace, ou seja, estou apagando, o que eu digitei, estou retornando, ele não, não entrará, quer dizer, essa ação aqui, só é executada, quando for diferente, de 8, qualquer coisa, diferente de 8, quando for 8, ele leu aqui, ah, é 8, não é diferente, é 8, ele pula esse trecho aqui, né, e se tivesse mais escrito, ele continuaria lendo, beleza, mas como não tem, ele encerra o nosso método, ele não entra aqui, então, quando você, por exemplo, eu vou fazer o teste, quando você digitou aqui, é, 8, 8, 8, 8, caiu o cartel, e aí, continua 8, 8, 8, aí, você está apertando, o que, quando apertou 8, entrou a ação, jogou o íntimo pra gente, por quê? Porque o 8, quando você digitou, você digitou, outro que código, não era o 8, beleza, quando você agora, começa a apertar o backspace, o valor do código, é o valor 8, estou falando tanto de 8 aqui, que vai confundir vocês, deixa eu botar o número aqui, por exemplo, 555, íntimo 555, então, o que eu apertei aqui, não foi o que o código 8, beleza, agora, eu irei utilizar o backspace, em cima do enter, então, apaguei, não entrou nessa ação, apaguei, apaguei, e agora, será que irá dar aqui problema? Não, apagou de boa, por quê? Porque eu estou usando o keycode 8, o keycode 8, não permite, como eu falei, como eu falei pra vocês, não permite entrar, naquele, naquele trecho do código, então, eu sigo apagar, normalmente, beleza, então, o backspace, agora, não deu problema, ação não é executada, quando eu estou utilizando, essa tecla, backspace, beleza, com isso, nós validamos, o telefone, então, o celular também já está validado, não mostrei lá, mas já está, vamos dar uma olhadinha aqui, nada de letras, telefone, caiu aqui, não vai mais do que isso, voltamos, já está validado, beleza, então, com isso, o nosso número já está validado, o fixo celular, foram os dois métodos mais rápidos, né, para poder explicar melhor, para poder vocês pegarem a ideia do negócio, o CPF e o CNPJ, é a mesma coisa, só irá, acrescentar mais algumas linhas, né, e se fosse fazer a validação do CPF e CNPJ, certo, esse vídeo, essa aula vai ficar gigantesca, já está com 35 minutos praticamente, então, eu quero que vocês peguem a ideia, eu quero que vocês aprendam a manipular as situações, raciocinar em cima daquilo, como que eu vou resolver que o problema, pô, o CNPJ me retorna esse número, então, ali não vai proibir de eu ficar pagando, eu quero que vocês raciocinem, raciocinem, e aprendam a trabalhar, com expressão regular, no caso, o CNPJ, para concatenação, replace, lá em cima, quem não conhece, do JQL, já aprendeu várias coisinhas, nessa videoaula, beleza, e no final, eu faço o vídeo do plugin, aí vocês usem, o que vocês acharam melhor, no projeto de vocês, mesmo que vocês usem, o que vocês não vão usar isso aqui, que a gente fez até agora, manualmente, pelo menos vocês conheceram, certas situações, ok, essa é a intenção, é fazer vocês conhecerem, não aprender a usar, já está pronto, que é fácil, e não aprender nada, na hora que você precisar, fazer aquele negócio, na unha mesmo, você não vai saber resolver, beleza, então, o que falta fazer, aqui agora, já, fizemos, maxilente nos três, chamamos métodos nos três, o propósito da videoaula, era fazer esses três, então, já criamos aqui, como se fosse o nosso, pré-PSC do PHP, e sempre chama, sempre chame primeiro, não vai colocar isso aqui, no final do, do evento, do código, beleza, validou primeiro, vai retornar limpo, para a gente, o nosso, o nosso campo, aí sim, podemos trabalhar, com ele limpo, sendo qualquer coisa, digitou lá uma letra, ele nem continua aqui, porque a partir do momento, que você digitar a letra, ele já joga, o valor novo aqui, sem a letra, e já não entra para cá, só vai entrar para cá, quando você obedecer, a ditação, que no caso, é só números, e if, aqui no caso, beleza, fez falta mais alguma coisa, eu acho que não, já criamos o global, e jogamos no vídeo, o vídeo já está chamando ele, acho que não ficou faltando mais nada, espero que vocês tenham gostado, da videoaula, que tenha sido bem, educativo, e quem não se inscreveu, eu se inscreva no canal, quem é que se envolvendo no PHP, dê aquela moral, dê aquela força, escreva, curta, compartilhe, quem puder contribuir, contribua, incentiva o projeto, porque eu faço com boa intenção para vocês, eu quero que vocês aprendam, né, eu sei que pagar um curso, uma faculdade não é barato, então, mas precisa aquela moral também, para poder continuar com o projeto, ter ânimo, né, porque dá trabalho fazer, beleza, mas eu faço com prazer, mas dá trabalho para fazer, gasta tempo, deixa eu fazer minhas coisas, tem hora, poder dar aquela moral para vocês, então, quem puder retribuir aí, tem lá, vai no Facebook aí, participe aí, curta, e lá, entre contato por inbox, do Facebook, se interessando pelo, pelo nosso, select personalizado, a contribuição, na verdade, nem será pelo select, o select como está no vídeo aula, é um bônus, no vídeo é um bônus, você estará contribuindo, em si, pelo que você aprendeu até agora, com o projeto, são 61 aulas já, 60 mais ou menos, então, você estará levando o select bônus, com essa contribuição, então, conto com vocês aí, pessoal, beleza, ajuda o canal a crescer, para poder ter cada vez mais vídeo aula, cada vez mais detalhados aí, eu vou passar o máximo para vocês, beleza, abração, fique com Deus aí, até a próxima, fui.